Eu pensei no seu amor só para mim E o coração eu lhe entreguei Mas você não procurou entender O carinho que eu tinha a você E me deixou assim Eu senti que não teria outro alguém Para ocupar o seu lugar Mas se eu soubesse que não tinha vez Se eu soubesse que nenhum talvez Você dissesse a mim Eu saberia de certo esquecer E não deveria sofrer Por não ter mais você E aí